Estava na Globo e por esse motivo que eu acho que o Edson, porque o Edson gostava muito de mim, a gente era muito amigo. Eu não tive uma posição de defesa para o Edson porque não era nem essa a minha missão, eu não estou lá para defender ninguém. Eu estou lá para relatar o andamento do inquérito policial. E eu relatei. Toda vez que tinha uma evolução no inquérito policial, testemunha nova, eu chegava lá e comentava. Eu fazia um jornal com Ana Paula Araújo, eu acho, na época. Ana Paula, o delegado da DH concluiu hoje. É a primeira edição. E às vezes fazia o Bom Dia Rio com o Fachel. E eu acho que o Edson imaginava que ia ter um defensor ali. Eu não estou ali, não era a minha missão defender ninguém, relatar. Até porque eu não conhecia a investigação. Depois eu conversei com o delegado da DH, Rivaldo, e ele contou para mim como é que foi a investigação. E eu fui visitar a casa do Marildo um dia. Eu fui acompanhado da Bete Luquezzi, se eu não me engano, uma jornalista. E quando eu cheguei na casa do Marildo, casa muito pobre, meu irmão, mas muito pobre mesmo, sabe? Pau perma, não tinha privada, um buraco no chão. Quando eu cheguei na casa do Marildo, a casa estava cercada por bandidos. E a UPP estava a pleno vapor, com 800 homens, meu irmão, a Rua 2. E eu comuniquei ao Beltrame. Eu falei, secretário, eu fui na casa do Marildo, bandido de fuzil na rua. Eu até me chamou a atenção que era um Ruger, que há muito tempo que eu não vi um fuzil Ruger no Rio de Janeiro, fuzil 556. Me chamou a atenção também que o bandido estava com um casaco da Adidas, preto, de couro. Se é Adidas, é ADA, né? Sim. Eu falei para a Bete, Bete, esse cara aqui não é comando vermelho, não, esse cara é ADA. Aí o bandido também me viu, também não me esculachou, sabe? Só falou para mim, ó, o senhor está falando lá na Globo que foi o tráfico que matou a Marildo? Não foi não, meu irmão, o camaradeiro é amigo do nosso, não sei o quê. Aí eu saí dali, falei com o Edson também sobre esse assunto, comentei com o Edson. O Edson estava na Rua 2, cheio de bandido mesmo, o Edson sabia. Ele tentava enfrentar justamente isso. Mas nesse dia me chamou a atenção que eu estava acompanhado de um filho do Amarildo, acho que o Anderson, não sei o nome dele, e o garoto chegou para mim e falou, ó, Rodrigo, esse aqui é bandido, esse aqui é bandido, esse aqui é bandido, esse aqui é... Mas meu pai não era bandido, não. Então ele teve coragem de falar para mim que ele tinha parentes que eram bandidos, mas que o pai não era bandido. E teve coragem de dizer para mim também que o irmão dele foi preso com uma pistola Glock, né? O irmão do Anderson, né? Foi preso com uma pistola Glock pela UPP. Olha, meu irmão foi preso, estava com uma Glock, né? Por que o cara ia falar que o irmão é bandido, mas não ia falar que o pai é bandido, né? Então a história que me contaram lá é que o Amarildo fazia pequenas obras para o tráfico, né? E se for verdade, Rafael, o fato do cara realizar obras para o tráfico, assim, não faz dele traficante, sabe? Você sabe como a relação nas favelas são relações de opressão, de medo, sabe? Agora, se o Amarildo, de alguma forma, ele contribuía para o tráfico funcionar, fazendo esconderijo para arma, né? E aí ele é traficante mesmo, porque de alguma forma ele está ajudando a organização criminosa, né? A esposa do Amarildo, toda vez que o tráfico torturava alguém, segundo o que está no inquérito policial, ela pegava um balde d'água e limpava a mancha de sangue no chão. É o que consta no inquérito policial. Se ela fazia isso, ela estava, de alguma forma, ocultando uma lesão corporal ou até um homicídio. Então, isso torna ela criminosa também, né? Mas eu não sei se isso corresponde. Eu sei que as pessoas que eu conversei disseram que o Amarildo fazia obra para o tráfico, mas não pertencia à organização. E é isso que eu sei, né? E, bom, eu espero que um dia o Edson venha aqui e te conte a história toda. E eu espero que você diga para ele o quanto que eu sempre admirei ele como policial, como comandante, como líder e tal. E deixar claro aqui que ele foi condenado, pagou pelo que fez. Então, ele está zero a zero, né? Ele é um cidadão hoje com seus direitos e não foi excluído, né? Não foi excluído, ele continuou. Espero que não seja excluído, viu? Obrigado.